Bom, o último terminou empatado, né? E hoje? Quem vai ganhar? Hoje é bem difícil, gente. Foi um inscrito que eu não lembro o nome. Desculpa. Desculpa. Não! E hoje consiste no desafio do paladar. O que é isso? Cada um pegou cinco itens sem o outro ver. Com os olhos vendados, ela vai pôr três vezes na minha boca. Yeah! Vai ficar vendado os olhos e cada um com cinco itens que escolhe... Vendado os olhos? Sim, aí ela vai pôr na minha boca três vezes. Vendado os olhos. Cada um vai ter três chances de acertar o que o outro está colocando na boca, que são cinco. Quem perder... Ai, meu Deus, que nojo. Comer o quê, meu amor? Um pãozinho. Pãozinho torrado? Não, não é só isso. É um pãozinho com... PASTA DE DEEDE! Se os dois não acertarem bulhufa, os dois vão comer. Como eu ganhei a última, ela começa com os olhos vendadinhos e tentando descobrir o que é. Simba! Primeiro item. Tá bom? O que é? Bonitinha. Vou pôr dois segundos e tirar. Você tenta uma vez, dois segundos e tirar. Mais uma vez, dois segundos e tirar. Isso não faz dois segundos. Um, dois. Um prendedor de cabelo que é elástico. Não. Tipo, um ursinho. Não. Abre a boca. Um, dois. Vai logo. Uma roupa. Não! É aquela pulseirinha que a gente pegou naquela feira. Nossa, que textura estranha. Ok. A primeira ela errou, gente. Vamos para a segunda. Ó, o que é. Tá bom? Primeiro tentativo. Um, dois. Daquelas escovas que eu uso no rosto. Hã? Aquela coisa que eu uso. Nada a ver. Segunda tentativa. Um, dois. Eu não sei. Oh, titia! Um cinto. Não. Última tentativa. Um, dois. Ela é a melhor, gente. Burdão. Era a sua morequinha da Lídia. Errou, errou. Ela não acertou nenhum, gente. Vamos ao terceiro. Bom, é isso aqui, gente. Tá? Esse tu tem que abrir bem a boca. Não, é grande, gente. Eu tenho. Ah, louca. Um, dois. Um prendedor de batata. De pacote de batata. Não. Segunda vez. Abre pra mim. Um, dois. Nossa. Dois. Um prendedor de cabelo. Não. Terceira vez. Um, dois. Oh, não vale. Não vale. Isso não vale. Vá. O que é? Vá um tipo de poça. Oh. Bom, três. Não acertou nenhum. Vamos para o número quatro. Vocês sabem o que é, né? Abre a moqueta. Um, dois. A boca dela. Tic-tac, bate forte no meu coração. Oh, daquelas coisinhas que você coloca na geladerna, pô. Não. Segunda tentativa. Um, dois. Uma faca. Não. Última tentativa. Um, dois. Uma pedra. Não. Chegou quase perto. É um pendrive. E vamos à última. Ela não acertou nenhuma até agora. Né, queridinha? Primeira tentativa. Um, dois. Está saindo da câmera, querida. Ah, como eu vou saber? Eu não estou vendo a câmera. Eu não estou vendo nada. Uma caixinha. Não. Que era? Segunda tentativa. Só a língua e tabaco. Tira a mãozinha. Para trás, por favor. Um, dois. Tem um gosto ruim. Uma caneta. Acertou! Sabe como eu sabia? Porque eu lembrei que na minha infância eu gostava de colocar coisas na boca. E eu lembrei que eu nunca gostava do gosto, do sabor. Eu ia colocar isso, mas eu não lembrava o nome. A Abby acertou uma de cinco. Ok? Agora é a minha vez. Vamos lá! Eu acho que eu vou perder, mas eu facilitei para ela. A última foi bonzinha. Obrigada. Para quem quer beijo aí, está vendo um beijo. Ele tem muita aflição com coisas perto ao rosto. Acho que dá para ver. Né, tentativa. One, two. Cortador de um? Não. Um, dois. O meu perfume. Não. Nossa, parecia o bagulho. Um, dois. É o bagulho dos cílios? Não. O que é? Meu perfume. Ah, mas peraí, peraí, peraí. Se você tivesse falado... É perfume, baby. Você falou minha perfume. Enfim, ok. Um, dois. Que isso, mano? Cotonete. Não. Um, dois. Que isso? Não sei, amor. Você que sabe. Algodão? Não. Não, isso é muito um pouco. Um, dois. Ela só pegou o bagulho de maquiagem, mano. Blush? Não. Olha o que ela me pega também, bagulho, que eu nem sei... Tipo... Qual o nome disso? Apontador? Nunca sei o que é isso na minha vida. De maquiagem, mas... Nunca na minha vida eu ia usar isso. Olha, meninas, vocês sabem o que é isso, gente. Um, dois. Pano molhado. Não. Que isso? Um, dois. Toalha molhada. Não. Um, dois. Que bosta é essa. Gaza. Não. Um brinquedo. Eu quase peguei isso, sabia? É sério? Um, dois. Tem cheiro o bagulho. Pelo jeito eu não consegui também. Só pegou o bagulho de maquiagem, baby. Não, baby. Perfume foi maquiagem? O brinquedo foi maquiagem? Não, eu não peguei muita coisa de maquiagem, não. Um, dois. Seu susto. Ok. E-mail? Ok? E-mail. Aqui. Um, dois. Não sei o que é isso. Não sei, não tenho palavras para... Não, não, você tem que falar. Não tenho palavras para responder, você não sei, no cotonete. Não. Lapis de olho. Nunca usei na minha vida. Ok. A última coisa. Ele não acertou. Nada, e nem vou acertar, porque tu só pegou maquiagem. Oh, meu Deus. Isso é o negócio do esparadrapo. Não. O que? Pó para usar no rosto? Não. Ou seja, eu vou perder, gente. É mais uma chave. Um, dois. Seu louca, churreira. Pense bem. Não, não. Vou tirar isso. Claro, porque é bagulho que eu nunca vi na vida. Com certeza. Um anel? Não. São coisas que eu não usei. A ave acertou um, eu não acertei nenhum, e eu vou ter que comer um pão. Com pato de dente. Que nozão. Olha que maravilha, minha gente. Palavinha. Hum, olha que tão gostoso. Até que o pão é gostoso, né? Legal, velho. Põe só aqui assim, e aí tu passa com... Ok, tipo assim. Baby, que isso? Quer me matar, velho? Assim. É um balde. É um balde, gente. Vamos lá. Oh, que louco. É muito gostoso. Ah, pelo menos já escoveu os dentes, né? Ai, coitada. Então é isso, gente. Valeu. Que delícia. E não se esqueçam de clicar aqui, ó. Se inscrevam lá no nosso editor. Eles eu... Delicinho. Ele faz conteúdos também lá no canal dele, o iComedyTV. Vão lá, se inscrevam. Dê um apoio pra ele lá, que ele tá nos dando uma força gigante. Tiki, 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 tiki. E não se esqueçam de deixar aquele like favorita, comenta, se inscreve no canal. Compartilhem com todas as pessoas que se ouvirem que temos todos nós pra... Cadê o Mano Web? Ela foi embora. Ele foi pra onde? Embora. Ah, ele volta em breve. Fui! E aí E aí E aí E aí